Finalmente é oficial, tá confirmado todos os spin-offs de The Walking Dead, todo o universo de The Walking Dead vai ser lançado no Brasil ainda em 2024. A gente teve um anúncio do Prime Video na outra semana, mas finalmente um anúncio que muita gente esperava oficial que engloba todas as séries. E também o melhor, abrindo brecha pra que as próximas temporadas das séries venham de forma simultânea. Você quer saber, você quer entender tudo isso? Cola aqui nesse vídeo que eu vou explicar tudo, vambora! Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Tô de volta aqui hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead, sobre as séries de The Walking Dead no Brasil. Na última semana a gente teve finalmente a confirmação lá do Prime Video, toda aquela novidade, muita coisa, mas agora veio outra confirmação e que engloba todas as séries. Então a gente tem que atualizar, mas não se esqueça de se inscrever no canal, que aqui a gente atualiza tudo sobre esse universo, toda semana, muito vídeo. E deixa o like que ajuda muito na divulgação. E é o seguinte, agora foi, hein? Agora dá pra dizer que tá tudo confirmado, oficializado, englobando todas as séries. Inclusive falando o nome de cada uma das séries, todos os spin-offs, dublado inclusive, pra galera que gosta de dublado. Primeiramente, né, pra quem viu o vídeo sobre o Prime Video, viu lá que eu comentei que eles oficializaram, confirmaram Tales of The Walking Dead, que é a série antológica lá, que saiu em 2022. E The Walking Dead Dead City, que é a série de Negan e Meg. Confirmaram, inclusive, o lançamento agora nesse mês de março. Ainda parece que não tem uma data específica de quando vão liberar lá. E como eu mesmo disse naquele outro vídeo, o Prime Video ainda não tinha oficializado a série do Daryl e a série do Rick e da Michonne, apesar de que tudo indicava pra isso de uma forma muito simples. E ainda indica. Aparentemente, uma galera que tá conseguindo acessar o Prime Video da França, né, seja com VPN ou porque é brasileiro que mora lá, se você coloca na opção em português, já tem o dublado em português lá. Então, tem uma galera já conseguindo assistir os episódios. Mas aí eu tenho que falar disso aqui, ó. AMC, a dona de The Walking Dead, que cria tudo e tudo mais. A própria AMC, que também está presente no Brasil, como AMC Brasil, mas que não tinha notícia nenhuma sobre esses novos spin-offs. E agora, depois de muita espera, tá aqui na tela o post deles oficial do Instagram, que veio nessa última quarta-feira, dia 13, ali na parte da noite, né. Em que você pode ver aqui, eles colocam as imagens de todas as séries, de todos os spin-offs e confirmam aqui. O universo de The Walking Dead vive no AMC. Este ano, teremos The Walking Dead, The Ones You Live, a série de Rick e Michonne, The Walking Dead, Daryl Dixon, série do Daryl aí, que vai ter a Carol em breve. The Walking Dead, Dead City, a série de Negan e Maggie e Tales of The Walking Dead, né, que é a série antológica aí. Tem um episódio, inclusive, com a participação do Terry Crews, né, o Julius lá de Todo Mundo Adeu Cristo. Inclusive, eles completam aqui. Sim, você leu certo. Todos os spin-offs de The Walking Dead vão chegar ao Brasil por meio do AMC Brasil. Pois é, finalmente agora a oficialização de todos e todos mesmo. E, inclusive, este ano, ou seja, ainda em 2024, vai passar os quatro ali e sim dublado. Quando passa no canal AMC Brasil, né, pra você ter acesso ao AMC Brasil, você tem que ter uma TV a cabo e tal. É sempre dublado, todas essas séries já foram dubladas, inclusive, pelos mesmos dubladores que fizeram os personagens originais da The Walking Dead. O do Rick, o do Negan, o do Daryl. Mas, assim, isso aqui indica coisa demais, abre um monte de brecha, um monte de coisa, e, inclusive, vieram muitas perguntas sobre isso pra mim. Então, nesse vídeo, eu vou responder sobre isso diretamente. Primeiro ponto, qual que deve lançar primeiro? Qual que deve ser a sequência de lançamentos? Já que tá passando a série do Rick e da Michonne agora, eles vão lançá-la primeiro? Ou vai sair depois? Como é que é essa sequência? Então, tudo indica que deve ser a sequência igual foi os lançamentos mesmo lá nos Estados Unidos, originalmente. Então, primeiramente, deve ser lançado o Tales of the Walking Dead, porque é um canal a cabo, então passa um episódio por semana. Assim que terminarem de passar os seis episódios, deve encaminhar pra Dead City, pois é, diretão. Assim que terminarem os seis episódios, deve encaminhar também diretão pra Daryl Dixon. E, assim que terminarem os seis episódios, The Ones Who Leave, a série do Rick e da Michonne. Mas, seguinte, interrompendo esse vídeo aqui na hora da edição, uma informação importante, no caso, um rumor, né? No momento que eu tô editando esse vídeo, tá correndo um rumor de que a MC Brasil, num certo material de imprensa aí, que a gente ainda não conseguiu acesso, teria colocado que vai lançar o The Ones Who Leave primeiro. Primeiro do que todas as outras, quebrando a ordem. Essa informação, a gente ainda tá buscando a confirmação, ainda tá buscando esse certo material pra ver se isso é oficial mesmo. Mas fica esse aviso, porque pode ter essa possibilidade e seria bem interessante, né? Então, já começar a passar em breve. Um episódio por semana, daí no total, então, umas 24 semanas. Então, eles já devem começar em breve a lançar, pra dar tempo de passar tudo esse ano com os intervalos que tem. Só que aí tem outra pergunta. Essa aqui eu tô recebendo demais. João Ventura, não tô entendendo nada. Não ia sair no Prime Vídeo e agora confirma a MC Brasil. Significa, então, que não vai sair no Prime Vídeo mais? Não, não significa isso. A resposta é que vai sair nos dois lugares, igual sempre foi com esses spin-offs de The Walking Dead no Brasil. A diferença é que antes, com Fear e World Beyond, eles conseguiram ir lançando simultaneamente. Saia no domingo nos Estados Unidos, na segunda saia no Brasil. No MC Brasil, no caso. E no Prime Vídeo, saia vários meses depois. Só que agora, por conta que já saiu todas as outras séries, The Ones Who Leave já tá aí quase perto do final, provavelmente, por conta disso, eles não têm mais esse tempo de lançar simultaneamente. Mas a questão de lançar simultaneamente agora fica uma brecha muito grande pras próximas temporadas. Esse negócio de lançamento simultâneo, eu vou explicar, é animador. Já já eu volto nisso. Mas vamos seguir com as outras perguntinhas que eu tenho recebido. Uma delas também repete demais agora. João Ventura, em qual que vai sair primeiro? No Prime Vídeo ou no MC Brasil? Então agora, qual que é? Eu arrisco que vai sair no Prime Vídeo primeiro, porque é uma plataforma de streaming e lá eles podem soltar umas temporadas inteiras. Então, com certeza, até pela questão que eles já confirmaram aí, né? Com certeza ainda nesse mês de março, senão, no máximo, o início do mês de abril já vai estar lá disponível. Tales of the Walking Dead, The Dead City, todos os episódios. Até o final desse primeiro semestre já vai ter saído o Daryl Dixon lá também. EMC vai ficar saindo semanalmente os episódios, que é um pouquinho de desvantagem nisso. Mas a grande vantagem do MC Brasil agora, a gente volta no negócio de simultaneamente, é isso. Antes dessa nova era de spin-offs agora, todos os outros spin-offs de The Walking Dead passavam no EMC Brasil simultaneamente, como eu falei. Sai no domingo nos Estados Unidos, na segunda sai aqui no Brasil. Começou a nova era de spin-offs, e aí, pelo que parece, a EMC lá de fora, né? Entrou no impasse, como é que eles iam distribuir, mas foram encomendando as dublagens. Mas ficou um tempo sem saber como é que ia ser esse anúncio. E agora que tá anunciando que eles vão começar a passar. Mas o ponto é, esse anúncio ter vindo, significa que o EMC Brasil agora finalmente tem o domínio desses outros spin-offs pra poder divulgar e lançar aqui no Brasil. Porque até então eles não tinham nenhum domínio dessas séries novas, eles nem tinham informações sobre isso. Nem podiam divulgar ainda esses novos spin-offs. Agora que eles têm o domínio, e eles podem, né? Eu até tentei entrar em contato com eles pra poder confirmar essa informação. Eles ainda não podem confirmar isso, mas com certeza, meu querido, tudo indica que as próximas temporadas que forem saindo das séries desses spin-offs, eles vão acabar soltando simultaneamente. É bem possível. E com próximas temporadas, eu digo o seguinte. Ainda esse ano, nós temos a segunda temporada da série do Daryl, com a chegada da Carol, que vai virar a série do Daryl e Carol de volta. Provavelmente segundo semestre ali, então é bem possível que eles passem simultaneamente, se já tiverem passado a primeira, né? Aí a gente tem depois, início do ano que vem, início de 2025, segunda temporada da série do Negan e da Max, segunda temporada de Death City. É possível também um lançamento simultâneo. E aí a parte mais empolgante agora, cada vez tá aumentando mais a possibilidade de ter uma segunda temporada dessa série de Rick e Michonne, se isso acabar sendo confirmado. Com certeza, até lá já vai ter dado tempo deles lançarem oficialmente e simultaneamente aqui também. Eu diria que se for, poderia sair no final de 2025. E assim, outros spin-offs. Por exemplo, o grande encontro que a gente espera pro universo de The Walking Dead é todos os personagens. E MC Brasil podendo divulgar os spin-offs agora e tendo o domínio disso, abre brecha pra que volte ao normal finalmente. É a notícia que eu queria dar demais. Eu fiquei muito tempo esperando, torcendo por isso. Mas finalmente, vamos torcer pra que a gente receba mais informações. Assim que a gente tiver mais, pode ter certeza que eu vou trazer. Então você que não é inscrito, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificações aí. Deixa o like, ajuda muito na divulgação. E já já eu tô de volta com muita novidade. É isso aí, um abraço. Fui!